Boa tarde, cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. De volta na Banda Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos receber a Fernanda Gomes, que é gerente geral da CVC Rio Grande do Norte. Bem-vinda ao Boa Tarde, cidadão. Obrigada, Robson. Prazer imenso estar com você. Muito bem. O pessoal que está em casa, nos acompanhando, pode participar com a gente. Agora eu lembro que só não vale telefonar, é por mensagem. Você digita a sua mensagem, manda mensagem de texto ou WhatsApp para o 999827916 e participa conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Eu vou iniciar a nossa entrevista falando sobre uma promoção especial, exclusiva aqui para quem é telespectador do nosso Boa Tarde, cidadão. Então, aí, para quem quer utilizar os pacotes da CVC no plano rodoviário, não sendo pela via aérea, temos algumas novidades, não é isso? Temos, sim. De hoje até domingo, quem chegar numa loja CVC e dizer que assistiu o programa, que nos viu, vai ganhar um brinde na compra de um pacote rodoviário. Ah, muito bem. Então, olha só, o pessoal que está em casa, que quiser, tem várias opções, vamos detalhar alguns dos pacotes rodoviários, né? Então, você que está assistindo o nosso programa, vai ter aí, quem sabe, até um desconto especial também, né? Pois é. Negocinho de desconto especial e também ainda vai ganhar um brinde para quem fizer as viagens por ônibus, pelo rodoviário, vai ter a opção de poder trabalhar com a gente, vai ter a opção de poder, juntamente com a CVC, ter um desconto especial, ganhar o brinde e aí fazer essa viagem maravilhosa, não é isso? Exatamente. E até 12 vezes sem juros no boleto bancário. Até 12 vezes sem juros no boleto bancário. E quais são as alternativas de viagens que nós temos? Nós temos dia das crianças, né? O próximo feriado, dia 12 de outubro, para Fortaleza com Beach Park. Então, assim, você vai de ônibus, volta no conforto do ônibus, com guia acompanhando, vai para o hotel em Fortaleza e vai até o Beach Park com o seu filho para aproveitar o feriado dia das crianças, né? Por apenas 12 de 105 reais. 12 de 105 reais. Aliás, desculpa, 12 de 72 reais. Ah, 12 de 72 reais, mais barato ainda, pelo menos errou para cima, né? Exatamente, é para dar a surpresa. Maravilha, para dar a surpresa, né? Então, vamos detalhar para quem está em casa nos acompanhando, vem aí dia das crianças e qual é a promoção? Você vai a uma loja CVC até domingo, de hoje a domingo, qualquer uma de nossas lojas, compra seu pacote rodoviário, parcele em até 12 vezes sem juros, no boleto bancário, cartão de crédito e ainda ganha um brinde. Maravilha. E quais são as outras alternativas desses pacotes que nós temos no modal rodoviário? Nós temos para o feriado de 21 de novembro, para Gravatá e para Martins, são dois rodoviários. E assim, o pacote rodoviário, ele foi um sucesso. A CVC teve há alguns anos atrás, relançou agora esse ano, e assim, a gente já lotou uns três ônibus e está refazendo os pacotes para quem ficou de fora, né? Para não perder a oportunidade. Então, a gente tem Gravatá, em Pernambuco, feriado de 21 de novembro, por 12 de 56. Nossa Senhora, Gravatá, 12 de 56 reais. Exatamente. É maravilhoso. Eu já tive Gravatá, em Garanhões. É uma viagem sensacional, lugar aconchegante, né? Para você ir com a família, para você ir com o casal também, né? Exato. Se quiser namorar um pouquinho, vai para lá, é uma viagem, uma oportunidade maravilhosa. É verdade. E temos Martins também, por 12 de 57 reais. 12 de 57 reais, na Serra de Martins, Rio Grande do Norte. Exatamente. E tem mais alguma novidade ainda de pacote rodoviário? Temos sim, para o Carnatal, nós temos Mossoró com beberibe. Quem quiser fugir aqui da folia. Fugir da folia, vai para Mossoró, dorme à noite no Hotel Termas, né? Hotel Resort. Tem aquelas piscinas térmicas, né? Exatamente, aproveita toda a área de lazer do hotel, tudo incluso. Aí vai para, no dia seguinte, vai para beberibe, fica no Coliseu Resort, que é um resort com tudo incluído. Então, ele só realmente... Não paga nada? Mais nada. Ele paga as 12 parcelas, né? Do rodoviário e não tem mais despesa nenhuma chegando lá em beberibe. Muito bem. E Fortaleza? Fortaleza, nós temos o Dia da Criança, né? Que aí é no Hotel Diogo, hospedagem. E aí ele tem passeio tanto à Praia do Cumbuco quanto ao Beach Park. Então, a criança vai aproveitar o Dia das Crianças no Beach Park. Passa um dia inteiro no Beach Park. E qual o custo desse pacote? Esse está R$ 12,72. R$ 12,72, né? Muito bem. Como é que está a situação do câmbio do dólar para as viagens internacionais? A gente sabe que muitas vezes teve gente que deixou de viajar porque o preço da passagem estava muito alto, porque era em dólar ou em euro. E tudo isso disparado para a loucura que estava o nosso país. Mas agora parece que estamos vivendo uma realidade positiva. É verdade. A CVC, ela sempre facilitou, né? Mesmo em meio à falada crise, a gente sempre trabalhou com câmbio reduzido. E continuamos com ele. E mais reduzido ainda, já que o mercado está favorecendo. Então, hoje o nosso câmbio reduzido para dólar está R$ 2,69. Então, quer dizer, você cota o seu pacote e no final você tem um desconto por conta do câmbio. E o euro 3,3. Muito bem. Temos até uma imagenzinha na tela, né? A produção, só me informa aqui o que é pelo fonezinho. Dos valores do dólar e do euro, né? Qual o valor que estamos aparecendo aí? Dólar R$ 2,69 e o euro a R$ 3,03. Somente hoje essa promoção, é isso? Essa é somente hoje. Muito bem. Tem que correr. Estou vendo ali na telinha, você pode acompanhar, né? Promoção CVC dólar e euro super reduzida. Realmente, eu acho que desde que eu era criança que não pegava um dólar desse, de R$ 2,69, né? Faz muito tempo. Muito tempo, R$ 2,69 para comprar as passagens, né? E deixa eu ver aqui, euro, CVC, R$ 3,03. Maravilha, né? E tem opções aí, vez ou outra a gente traz aqui a novidade para o nosso telespectador, de opções para pessoas que querem viajar, muitas vezes para Paris, para Lisboa, para o outro lado na Europa, como também às vezes viagem para Montevideo, no Uruguai, para Buenos Aires, na Argentina, e sempre tem aparecido algumas promoções, que em alguns momentos a parcela fica menos de R$ 200,00. Algumas delas já chegou a cento e poucos reais. Exatamente. Nosso aéreo para Lisboa está muito bom. A gente tem aéreo para Lisboa a partir de R$ 12,00 de R$ 179,00. R$ 12,00 de R$ 179,00 Lisboa. Exatamente. Realmente é incrível, né? E nós temos também o Réveillon em Paris, né? Que é o sonho de todo mundo. Réveillon em Paris? Ah, maravilha. É muito chique isso. Por R$ 12,00 de R$ 313,00. R$ 12,00? Com aéreo e hospedagem. Com a hospedagem? Exatamente. Ah, pois olha, isso não existe em lugar nenhum na face da Terra. Réveillon em Paris, aéreo e a hospedagem, os dois juntos. Os dois juntos. Por R$ 12,00 de quanto? R$ 313,00. De R$ 313,00. Realmente é um valor assim que só não viaja quem não quer. Até quem tiver uma lua de mel para cumprir, né? Que de repente não deu para fazer, para organizar, pode ter uma grande oportunidade de lua de mel, né? Realizar o sonho de conhecer Paris com a CVC. Pois é. O sonho de conhecer Paris com a CVC. Temos também aí detalhe interessante com algumas promoções e parcerias para Dubai. Exatamente. Um destino exótico, né? Que a CVC também trabalha. E a CVC também está facilitando para você passar o carnaval em Dubai. Você dá uma entrada de R$ 300,00 e com mais 11 parcelas de R$ 570,00, você passa do dia 20 ao dia 27 em Dubai. Você passa o carnaval em Dubai com passeio em carro 4x4, com direito a jantar, com city tour pela cidade de Dubai. Passeio naquelas dunas do deserto, né? Exatamente. E mais alguns passeios que você ainda em nossas lojas, você confere. Muito bacana. E o que mais nós temos de novidar aí para o pessoal? Lembrando, quem está em casa nos acompanhando, se quiser aproveitar uma dessas promoções, mesmo na promoção, de repente vai na CVC e diz, olha, eu assisti o programa, boa tarde, cidadão com Robson Carvalho. E ele disse, ele prometeu que chegando aqui ainda conseguiria mais um descontozinho. Então, a gente pode dizer isso. Não vou passar vergonha aqui não com o telespectador. Pode, com certeza. Não, tudo bem. E com relação às novidades, nós também temos a facilidade, né? Que a CVC é a única que passa ali um boleto bancário em até 12 vezes sem juros. Você não compromete o limite do seu cartão. Você viaja com cartão livre. Você não se preocupa com pagar nada no destino. A CVC, ela já te garante que você vai para a viagem tranquilo e volta tranquilo. E também com relação à nossa promoção dos 10 anos de férias grátis, que continua. 10 anos de férias grátis? Como é essa promoção? A cada 100 reais em compras, você recebe o número da sorte, cadastra no site e concorre a 10 anos de férias grátis. Maravilha. E a gente tem muitos premiados no Nordeste, inclusive. Já tivemos em Aracaju, já tivemos na Bahia. E quem sabe, o próximo não é daqui, do Rio Grande do Norte, né? Pois é, vamos torcer para ser gente nossa aqui, sorteados, sendo potiguar, né? Exato. Uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Na hora que a pessoa vai a CVC e compra um pacote, se a pessoa não sabe falar inglês? Normalmente, os nossos pacotes para fora do país têm guia acompanhando, né? Não é problema, digamos assim, para quem não sabe falar. Sempre tem um guia acompanhando, né? Exatamente. E nós temos os receptivos nos aeroportos, onde estão esperando os nossos passageiros, com a plaquinha de identificação da CVC, você é direcionada ao seu transfer. É por isso que nós vendemos o pacote completo e pedimos ao cliente que compre esse pacote completo pela segurança, né? Ele vai chegar e vai ter uma pessoa esperando por ele no aeroporto, vai levá-lo ao hotel, vai buscá-lo no hotel para os passeios, total assistência. Nós temos também o seguro travelways que o passageiro compra e já sai daqui assegurado. Então, perdeu a mala, qualquer problema que venha a acontecer, até mesmo de saúde, ele sai daqui assegurado e volta tranquilo. Muito bem. E finalizando a nossa entrevista, existe também uma orientação, porque cada lugar que você chega tem uma orientação, como se comportar, alguns detalhes culturais, a CVC também traz essa orientação. Também. Nossos consultores são todos preparados, eles dão as dicas, tem a questão do visto para os países que precisam, a gente também orienta nesse sentido. Então, assim, viajar com a CVC é viajar com segurança. Viajar com segurança. Muito bem. CVC, sempre com você. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Robson. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda Gomes tem CVC em praticamente todos os shoppings da cidade do Natal e em mais algumas cidades do interior também. Dê uma passadinha lá que você vai ser muito bem atendido e diga que assistiu o nosso programa que você vai conseguir um desconto especial.